E aí galera, então hoje é o terceiro dia de treino Hoje a gente vai lá pra pista, eu vou com o Black, vou ajudar o pessoal a arrumar um pouquinho a pista e tal Provavelmente vem uma galera já da corrida hoje Eu consertei os drones, um era só o VTX, era só isso que tinha que consertar Troquei o VTX inteiro, acabou o problema, provavelmente E é isso galera, só vamos treinar hoje, voar, 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 até não dar mais É isso, valeu! Isso tudo pra corrida? Você não quer fazer? Não É isso, valeu! 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 Tchau, tchau.